Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Deixa essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filha. Eu tô nervoso, hein? Eu tô nervoso, é, gente. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam.